Amigos e amigas, companheiros e companheiras, meus colegas de trabalho. Eu vivi um final de semana de muitas recordações tristes e muitas dores. Eu cheguei sexta-feira à noite de Pindaré-Mirim, onde fizemos uma belíssima festa de inauguração do mais novo espaço cultural no Maranhão, no genio central de Pindaré. E fui então me debruzar sobre as notícias acerca de Brumadinho, tragédia da hora presente no Brasil. E entre tantas e tantas notícias, me deparei com o pai trocando mensagens com o filho. Coloquei até no meu Twitter. E pude ali identificar o desespero de quem sofre. O desespero de quem atravessa as trevas profundas de um pai que perdeu um fio. Em muitos sentidos, Brumadinho é o Brasil que nós não queremos. Em muitos sentidos, o plano mais IDH é o Brasil que nós queremos. Em primeiro lugar, porque o que tornou Brumadinho possível essa tragédia que levou mais de 400 brasileiros foi a lógica da ocultação, a lógica segundo a qual nós devemos achar que está tudo bem, até que uma tragédia nos mostra o diametralmente oculto. Fazer um livro sobre a pobreza do nosso Estado é uma opção ética, mas é também uma opção estética. E é uma mudança profunda, por isso mesmo, do ponto de vista ético, se coloca, se introniza no comando, não apenas a racionalidade fria dos números e das estatísticas, mas se introniza como parâmetro de eficiência as pessoas. Nós temos pequenas mudanças e nós nos orgulhamos de cada pequena mudança como sendo a salvação da humanidade inteira, porque só assim as grandes mudanças acontecem. Se nós não valorizarmos a colheita do produtor rural, se nós não valorizarmos uma consulta, se nós não valorizarmos a noção de pertencimento a uma escola digna, de cada criança, de cada professor, de cada lavrador, de cada homem e mulher pobre desse Estado, nós nunca vamos conseguir estatísticas grandiosas. Esteticamente, o que os governantes gostam de retratar? Coisas bonitas. E nós temos muita coisa bonita. Quanto orgulho nós temos do nosso patrimônio histórico, material, do nosso patrimônio imaterial. Quanto orgulho nós temos das nossas praias, do leixóis maranhenses, das nossas festas. Talvez, numa visão tradicional da política, esse livro fosse até um tiro no pé. Porque lá, meus amigos, tem fotos das pessoas, tais como elas são, sem fantasia e sem photoshop. Lá estão histórias do cotidiano duram, terrível, de milhões de irmãos e irmãs do Maranhão. Mas, essa opção estética, ela é premissa de transformação. Porque se nós escondemos, nós vamos amanhã nos debruçar com um mar de lama, tal qual Brumadinho. Porque, em algum momento, ela emerge, em algum momento, ela aparece. Nós optamos de fazer um governo transparente e um governo que não tem medo de enfrentar as verdades. A verdade, minha gente, é que nós fizemos muito e nos orgulhamos disso. Mas, a verdade mais desafiadora é que nós temos muito, muito e muito mais para fazer. Na verdade, nós fizemos uma pequena fração daquilo que o povo do Maranhão merece. Por isso, tomem o livro como um retrato, mas, acima de tudo, como um manifesto político. Como uma peça viva de organização do nosso segundo mandato. Tomem como um convite, uma conclamação, para que nós perseveremos. Nós perseveremos nessa opção profunda pelos mais pobres, de verdade. E isso, às vezes, tem ônus e preços. Porque os recursos são finidos, os recursos são escassos. E optar pela distribuição de renda e pela luta pela igualdade, sacrifica, às vezes, outros interesses. Sacrifica, às vezes, outras reivindicações. Mas eu tenho a dimensão exata de que um bom governo não se faz a frio, se faz a quente. Um bom governo não se faz sem lágrima. Um bom governo não se faz sem sentimento. Um bom governo não se faz sem sofrimento. E o sofrimento ensina. Porque o sofrimento humaniza. E o sofrimento atropia as pessoas. Por isso, eu carrego comigo as dores do povo do Maranhão. Porque o dia que eu não senti-las mais, eu não sirvo mais para governar o Estado. O dia que nós tivermos indiferença com as dores do próximo, procure outra coisa para fazer. Porque nós não servimos mais para sermos servidores públicos. Procure outra coisa. Eu, como servidor público, assim considero. E eu sou, neste ano completo, 30 anos interrumpidos como servidor público a serviço do povo do Maranhão. Como servidor público, assim, portanto, saúdo essa obra. Porque acho que servirá para nos emocionar a todos. Nos mover, nos incomodar, nos comover, nos provocar, nos indicar, nos desafiar para que a gente possa fazer mais e melhor. Mesmo que a gente ache, mesmo que a gente ache que já fazemos o máximo. Mesmo que achemos. Há um, dois ou três ex-alunos meus aqui que sabem a dificuldade que eu tinha de dar um 10. Mas, quando eu via qual aluno era brilhante, a ideia foi que eu não estava. Por quê? Para não se achar o cara antes da hora. E eu gostava de dar nove e meio para ele, a gente ficava me olhando. Mas, para quê? Para ele ir buscar se superar. O livro é nosso nove e meio, minha irmã. É a nossa nota provisória. O livro é a convite para que a gente busque. Todos nós, aqui, busquemos o máximo que nós pudermos dar em favor. Não apenas dos outros, disse bem o Chico e o Márcio, em favor de nós mesmos. Porque não é benemerência, não é caridade, não é filantropia. Em primeiro lugar, é dever. E, em segundo lugar, é, na verdade, a realização da nossa humanidade. Porque a nossa humanidade só se realiza quando nós qualificamos a humanidade dos outros. Porque ninguém vive sem convivência. Nós não vivemos. Nós convivemos. Por isso, nós temos que procurar sempre avançar. Eu quero finalizar essas palavras em busca desses avanços, agradecendo. Agradecendo, em primeiro lugar, o cidadão e cidadã deste Estado, que aqui estão representados por alguns dos personagens dos livros que vão recebê-lo aqui daqui a pouco. E eu agradeço a eles. Porque já pensou se eles botassem os servidores da força estadual para fora, para correr? Não tinha força estadual. Se eles não acreditassem nos nossos técnicos da agricultura familiar, não tinha sisteminha, não tinha produção. Se eles não procurassem os nossos serviços, de um modo geral, não vão enumerar todos, que são 19 ações em cada uma dessas cidades. Se eles não acreditassem que é importante botar o menino na escola, não existiria o programa escola dele. Por isso, a minha primeira palavra, minha gente, é de saudação ao povo pobre deste Estado, porque eles que nos conduzem, nós não conduzimos. para quem governa como nós governamos, é o cidadão e cidadãs do nosso Estado, e faço questão de repetir para qualquer equívoco, os cidadãos e as cidadãs do nosso Estado. É que nós vivemos um tempo tão esquisito, que a gente precisa reiterar todas as verdades, até as gramaticadas. Nós, meus amigos e minhas amigas, fazemos isso, em companhia de muitos. Tem muita alegria da minha equipe, porque a minha equipe também me desafia, é que o professor Francisco faz um discurso brilhante, foi hiper aplaudido, chamaram até de lindo. Eu fiquei intimidado, eu digo, bom, eu tenho que ser tão aplaudido quanto, fui, graças a Deus, no discurso eu estou me empenhando, e só faltou o lindo para ficar para o final. No começo, pode ficar para o fim. Mas o fato de eu compartilhar com meus companheiros e companheiras de governo, tão profundamente esse compromisso, faz com que eu me sinta também, cada dia desafiado a fazer mais e fazer melhor. Eu queria homenagear todos, todos os servidores e servidoras públicas que aqui estão, todos que aqui estão, e pedir uma salva de palmas aos servidores que estão aqui. Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas do nosso estado, especialmente aqui do município do Plano Mais IDH, aqui está o senhor prefeito de Alfonso Cunha, a senhora prefeita de Arame, o senhor prefeito de Belágua, de Centro Novo, o prefeito de Armando Caru, o São Robert, Santa Flamengo, o Idan Torres, que representa a todos nessa mesa, e também a senhora prefeita de Armando Santos, Irassema, que está presente. Eles são essenciais para que as políticas públicas avancem. Sem eles não existe proximidade. e por isso eu quero agradecer a todos os senhores prefeitos, senhoras prefeitas, muito obrigado pela parceria, pelo convívio, pela colaboração para receber os nossos servidores e juntos nós trabalharmos em favor da população. Quero saudar, claro, o nosso professor Francisco. Eu era militante do movimento estudantil secundarista, e Chico já era um destacado quadro, quase apontado, do movimento estudantil da Alta, com o casal de padrão do Maranhão. E eu olhava e dizia, quando eu crescer, e eu engordar, no casal de setã, eu vou ser parecido com esse cara aí, porque esse cara é gofo. E eu tenho muito orgulho, Chico, de te ter no nosso governo e estarei com muito gofo na tua festa de 60 anos, que ele será esse ano já, né? Daqui a dois anos. Uma salva de palmas para vocês, da Cidade Central. Quero, claro, agradecer muito a esse companheiro tão querido, o Márcio Geren, que se despede do nosso governo. Nós fazemos política juntos há 36 anos, quando eu estava jogando uma partida de xadrez, acreditem, é fácil acreditar, é o esporte que eu praticava, né? Falta de votação para outro. E aí eu estava lá, jogando uma partida decisiva de xadrez, e o Márcio aparece na porta e me chama, eu peço licença, vou lá, e o Márcio diz, claro, nós temos que fazer uma greve de transporte de ônibus, de São Luís, Brandão, e tal, e é urgente. Aí eu fui lá para o meu adversário, né? E eu disse, olha, eu estou, tecnicamente você derruba o rei, né? Derruba o rei, disse, olha, estou entregando, eu estou aqui porque tem uma urgência aqui, agradeci o cara, e saí. E aí, Brandão, eu cheguei e falei, Márcio, e agora? Onde é que está a reunião, a passear? Não, nós dois que vamos fazer. Aí eu tentei e voltava a minha partida de xadrez, né? Eu fui enganado. Eu imaginei que era realmente urgente. Mas o Márcio sempre foi um grande ativista político, um sonhador e uma pessoa em relação a qual eu tenho muita confiança. E quero agradecer uma coisa muito especial nesses quatro anos. Agradecer ao Márcio pelas vezes que ele apanhou do meu lugar. Porque muita gente queria falar mal do governador e por simpatia, por carinho, aí não queria falar mal de mim e falar mal do Márcio. Não, o Flávio é um cara bacana, mas aquele Márcio já é. Então, eu quero agradecer muitas vezes a mãe de justiça. Então, eu quero agradecer. Aliás, eu tirei quase todas as mães de justiça. Mas o Márcio teve uma grandiosa votação para deputado federal que mostra que essa injustiça realmente foi reconhecida. E eu tenho certeza que o Márcio vai fazer um grande trabalho lá na Câmara, na defesa do nosso governo, na defesa do Maranhão, que vai mostrar ao Brasil todos os talentos. E vejam, é um dos melhores quadros políticos da minha geração no Maranhão, o Márcio Jair, que agora está na Câmara. Últimas palavras de agradecimento a quem materializou o livro, os parteiros dessa história, que foi aqui o Xavier e o Felipe. porque, sem eles, esse fantástico jogral, esse fantástico painel humano, não teria se concretizado no livro. E se concretizou de um modo belíssimo. Os que me conhecem mais de perto sabem que eu sou muito chato com os textos alheios. E o texto do Xavier é realmente primoroso e emocionante. Eu, lendo o livro, muitas vezes tinha que parar de ler porque ficava com o nó na garganta. Imaginando cada cena daquelas. E complementado pelo outro autor, o autor, o Felipe Neiva, com as fotos que ele aprendeu a fazer no Maranhão. Tanto o Felipe, quanto o Xavier, não são maenses, tem esse defeito. Mas, depois do livro, eu tenho certeza que eles estão legitimados a ter o nosso passaporte. Cada dia mais valorizado no Brasil. Aplausos Não que a gente seja oitava maravilha do mundo. Não somos ainda. Mas o povo brasileiro, cada vez mais, reconhece a seriedade, o compromisso e a eficiência deste governo e do nosso povo. Sobretudo do nosso povo. Que tem conseguido mostrar aquilo que ele tem de melhor, por intermédio da nossa ação conjunta e coletiva. De modo, amigos, querido Carlos Morandão, queridos deputados. Tem deputada que é aqui está, nosso líder Rogério, Marco Duarte e outros que aqui estão. André. Abelso Soares, que ali está. Uma grande alegria receber a todos vocês aqui, nesta noite tão bonita. E lembrem, lembrem disso, o mais IDH2 tem que ser ainda mais bonito, ainda mais exitoso do que esse primeiro mais IDH. Muito obrigado, Vivo Maranhão. Muito obrigado, muito obrigado, senhor governador.